GIG com marca barbante aqui não vai dar certo, você perde muito peixe, perde mesmo, então cara, o que é bom é caro, você vai pagar caro, não adianta, mas funciona, dá resultado. Na verdade eu estava usando esse chumbo, mas chumbo de tungstênio, eu tinha muito GIG, fui perdendo, fui perdendo e fiquei sem, o chumbo de tungstênio ele é mais pretinho assim, ele é um chumbo mais denso, não sei se você conhece o tungstênio, tungstênio assim, esse aqui é um 3 gramas e meio, se fosse tungstênio ele ia ser uma bolinha, metade disso aqui, ele ia ser bem menor, e assim a sensibilidade do tungstênio, porque o chumbo, se você morder o chumbo você vai ver que ele é mole, o tungstênio ele é como se fosse um vidro assim, então além de aumentar a sensibilidade no fundo, ele diminui, melhora a apresentação e o camarão fica, a apresentação do peixe fica bem melhor, aí você sente ele, porque se ele bater numa pedra um chumbo, ele, pode ver um GIG, você pega um GIG onde você vai pescar com, tem fundo de pedra, cascalho, você vai ver que ele vai ficar tudo amassadinho no final do dia, né, fica cheio de amassadinho, o tungstênio ele não faz isso, então, assim, interessante hein cara, legal, só que é difícil de você achar, esse aqui, assim, quando é GIG normal assim, você acha, tungstênio, você acha, só que é caro, sabe, é bem mais caro, e assim, de montagem em si, seria isso, uma coisa que assim, eu tava até comentando que eu tinha aqui agora há pouco, que a gente deu um start na cabeça e nas pescarias e tal, eu gosto de pescar muito com linha clara, né, o pesco com linha clara, gosto de ficar olhando a linha, sabe, olhando a linha, batendo no fundo, isso tanto pro BES quanto pro roubalo, quanto pra traíra, eu gosto de olhar a linha caindo e a linha batendo no fundo, e daí, por várias pescarias assim, em Guaratuba, que eu sofria no passado, eu comecei a pescar com linha clara, cara, só tomava na cabeça, cara, o parceiro, porra, dois, três peixes e eu malemar um, cara, falei, cara, mas tem alguma coisa errada, eu tô com o mesmo camarão, mesmo peso, cara, remissando no mesmo sentido, às vezes o cara remissava aqui, eu remissava do lado pra entender, cara, falei, o que que eu tô fazendo de errado? E daí, cara, me deu um start, eu cheguei na coroa ali, um flecha, dois flechas, três flechas, mas tudo flecha, tipo, de 70 pra cima, assim, o parceiro pegou três flechas, eu falei, cara do céu, mas não é possível, eu tô com o mesmo camarão, com o mesmo peso e aí me deu um start, que eu falei, cara, a minha linha, cara, a minha linha, falei, cara, a minha linha, falei, me dá tua carretilha aqui, ele falou, aquela minha teoria da linha, agora eu vou botar em prática, pega a minha carretilha, peguei a carretilha dele, dei dois arremessos, pum, peguei um, peguei dois arremessos, pum, peguei outro, e hoje, o que que eu faço? Eu achei uma canetinha, é uma canetinha americana, então o que que eu faço? É difícil de achar, mas acho. Eu pego parte da linha das minhas carretilhas, e eu, aqui não vai dar, segura aqui um pouquinho pra mim, tio, eu pego parte dela, como eu gosto de pescar com linha clara, você passa só aqui, ó, na linha, o pessoal acha que não vai conseguir enxergar, mas, ó, pinta e a linha, cara, não sai na água, de jeito nenhum. Já dá pra ver a diferença. É, ela não sai, aqui tá bem clara e aqui tá bem escura. E não sai? Não sai de jeito nenhum. Então, o que que eu faço? Eu pinto dois, três metros na minha linha. E, cara, é uma teoria que eu criei, que eu criei não, que eu criei comigo, isso daí já existe, tanto é que existe a canetinha. Mas, assim, é uma teoria que eu peguei comigo. Não, eu quero ver a canetinha. Você tá de sacanagem comigo, cara. Pintar a linha, cara. E eu pinto dois, três metros de linha, cara. Eu pinto, teve gente que já pescou comigo, que viu que eu estourei linha no meio, eu paro com a pescaria, deixo a linha secar um pouco, pinto a linha, porque, cara, pra mim, dá diferença e foi comprovado já em algumas pescarias que a cor de linha, onde tem pressão de pesca, faz diferença. Sabe por que faz diferença, cara? Negócio que a gente escuta muito. Se o líder, se o líder, se o líder o peixe te enxerga, então, por que que o redeiro coloca as redes em água suja? O peixe não vê a linha. Uma coisa que acontece muito, água limpa, os caras armam rede e não pegam porra nenhuma, cara. Água suja, forram. Uma coisa que acontece muito, você começa a pegar trick, pega trick, pega trick, pega trick, você vai ver que tá lá puído um tanto assim do líder. Não adianta você querer enxergar o latino, você não enxerga sem óculos, você vai querer enxergar. É, eu tô tentando. O latino fica igual o dinossauro rex na porta. É, nessa distância que eu enxergo. O latino sem óculos é igual o dinossauro rex. Alguém segura lá na porta que eu enxergo. Aí o que acontece? Você começa a pegar trick, 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 e aí você vê que o líder fica puído um tanto assim, ó. Ou às vezes um palmo pra cima e tal, né? Uma trick geralmente vai puir um tantinho assim ali do líder. Aí eu paro de bater, aí você fala, cara, mas você tava pegando, já começa a bater menos. Cara, pegue teu líder, refaça e arremessa de volta, você vai ver que ele vai continuar batendo. E o líder, cara? Porque acho que ele aumenta o contraste dele na água, né? Aumenta o contraste. E cara, por que que linha vai ser diferente? Eu não tenho pressão de pesca. Mas como que você faz com o líder dele, Juninho? O líder é... Então, cara... Eu já vi líder colorido, cara. Então, na verdade, assim, eu, cara, já usei um monte de líder. Já usei Daiva, Majocraft, cara, desde os Marine Sport, os Vexter. Hoje, cara, eu uso um líder...